O presidente Jair Bolsonaro participa daqui a pouco em Florianópolis, Santa Catarina, da formatura de novos policiais rodoviários federais. O repórter Dimas Soldi está lá e traz pra gente outras informações. Tudo pronto por aí, Dimas? Bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia pra todo mundo. A movimentação já é grande por aqui. A formatura acontece aqui na Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal, que fica aqui no norte da ilha de Florianópolis. Está prevista pra começar daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã. E o presidente Jair Bolsonaro também participa aqui e acompanha essa formatura. Antes deste momento, dessa formatura, esses futuros policiais rodoviários federais passam uma temporada aqui na Universidade em Florianópolis. Uma temporada de quatro meses para treinamento e capacitação. Ao todo, serão nomeados hoje aqui 650 futuros novos policiais rodoviários federais. E daqui de Florianópolis, o presidente Jair Bolsonaro segue para a Renascença, no Paraná, onde inaugura a hidrelétrica Bedim. Vamos ver na reportagem de Daniele Popov. A capacidade da hidrelétrica de pequeno porte Bedim é de até 6 mil megawatts de potência instalada. Isso significa que vai gerar energia para aproximadamente 12.500 residências da região. Entre as características das PCHs estão o tamanho e o dano ambiental menor, já que não alagam grandes áreas. A gente não agride o meio ambiente de forma como uma térmica, por exemplo. O nosso impacto ambiental é pequeno. Então, toda a energia que é gerada é limpa e renovável. Como é que funciona a geração de energia em uma PCH? Nesta aqui, por exemplo, foi construída uma barragem. Essa ali tem 7 metros de altura que segurou o leito de dois braços de rio. O rio Marmeleiros e o Santana. Essa barragem faz com que a água retorne para o braço do rio Santana e chegue até lá, ao canal, onde a água vai desembocar e gerar a energia. Neste canal, que foi escavado na rocha, que essa água vai acumular e vai descer até as turbinas, gerando aí o previsto de 6 megawatts de energia. Alguns produtores rurais da região se tornaram sócios na construção da barragem, além de empresários locais. A obra contou com investimentos de 30 milhões de reais. Desses, 22 milhões foram financiados pelo BNDES, que investe nesse tipo de empreendimento pela garantia de segurança energética do setor. A gente, como banco de desenvolvimento, o que a gente espera dos projetos que a gente apoia é que eles sejam operacionais, que eles tragam retorno para a sociedade, né? E aqui, no caso, o que a gente entende como retorno é a geração de energia, uma energia limpa, renovável e que tem um baixo impacto ambiental. Com a venda dessa energia produzida e repassada à Companhia Energética Estadual, o faturamento mensal da PCH pode chegar a 350 mil reais, valor dividido entre os sócios. O Sidney Bedin, que tem a usina dentro da propriedade dele, só vê vantagem com a PCH. Produtor de soja, milho e feijão, ele cedeu parte dos 315 hectares de terra para a usina. É um privilégio meu, né? E uma vantagem que eu vou ser sócio nela, né? E a minha propriedade valorizou bastante, né? Ficou muito bonita.